Isso que a senhora falou? Dois intérpretes. Tem dois intérpretes. No projeto da avaliação. Tá, então a Central de Livres no momento tem dois intérpretes, mas já está com o projeto para que tenha mais intérpretes. Meu nome é Gilberto, meu sinal é esse, eu moro em São José dos Pinhais e eu tenho uma pergunta sobre a Central de Livres. Se eu ligar e combinar uma liberação, pode ser para qualquer cidade, a formação de São José dos Pinhais? Na verdade, por enquanto não, o foco é Curitiba e a Prefeitura tem Curitiba. É complicado, mas a região metropolitana ainda não está sendo atendida. Não sei se futuramente, fazendo uma pesquisa, ou tendo mais intérpretes, pode ascender à região metropolitana. Mas, por enquanto, é a região de Curitiba, é a Prefeitura de Curitiba. A Central de Livres, ela tem a ser a região de Curitiba. A gente só não preencha o dela aqui, deixa eu falar sobre a sua parte. Você quer falar? É porque, assim, nós não podemos entrar na região metropolitana, porque daí já é outra Prefeitura, é outra forma de poder, é outro município. Então, sendo outro município, a gente não pode entrar lá sem a autorização do Prefeitura de Mar. Então, aí seria uma invasão dentro do que eles estão fazendo lá. Por isso que a gente vem de só Curitiba. Eu quero bater uma pergunta só. As regras para que o surdo possa se beneficiar da Central de Livres, essas regras estão por escrito e foram divulgadas para a comunidade surda? Eu vou responder a pergunta. Então, como eu estava colocando a nossa Central de Livres, ela funciona com sistema de agendamento. Existe um projeto, sim, é um projeto do governo federal, onde está sendo implantado nos municípios. Um dos municípios é o nosso. Então, está em fase, está em implantação, está em fase de desenvolvimento, para que no futuro nós tenhamos bem mais intérpretes. Temos, inclusive, o Tiago acabou de perguntar se isso vai se ampliar para madrugada, para 24 horas. Mas, acreditamos que sim, ainda não temos essa certeza, mas acreditamos que no futuro vai ser assim. Inclusive, nas unidades de saúde, eles estão com um projeto também de colocar uns... Como é que é o nome? Tipo aqueles tofens, sabe? Com informações, com a simultânea entre intérpretes e o surdo. Então, existe um projeto bem legal. É, nós teremos dentro da Central diretamente a interpretação, a videoconferência, né? Está no médico, a gente vai fazer essa aliguação. Então, o projeto é bem bacana da Prefeitura. Respondi a sua pergunta? Esse atendimento é para o município de Curitiba. Região metropolitana, nós ainda não podemos atender. Por quê? Existe um outro município, eles vão ter que criar a sua central de uma forma diferente. Mas não pode ser configurado no monopono. Não, a gente sabe disso. É por isso que eu estou te falando. Para o futuro, está sendo desenvolvido. Então, no momento, é Curitiba. Nesse momento é Curitiba. Claro. Pinhais, Pinhais, Pinhais tem... São José. São José ainda não tem uma central. Pinhais, eu sei que eles já têm um atendimento, também já estão em fase de desenvolvimento, nesse sentido de uma central também. Não, eu concordo com você. Inclusive, é por isso que eu tenho que estar em fase de desenvolvimento, eles estão todos numa conversação. Eu acredito que em breve isso vai acontecer em todos os municípios. O senhor tem interesse para que esse projeto aconteça lá. Com certeza. O senhor tem interesse. Eu só tenho uma pergunta também. pelas perguntas que estão sendo feitas pelos surdos, me dá a impressão de que eles não tinham essas informações. Tudo isso está sendo feito, dialogando-se com os surdos, para ver se eles precisam de mais coisas, menos coisas, se está tudo em ordem, se falta alguma coisa. O que eles estão achando do serviço? Porque eu acho que esse diálogo ajudaria a esclarecer as dúvidas. Por exemplo, a observação que foi feita da emergência, eu acho essencial, muito importante, que a própria Regional de Saúde, como foi sugerido, talvez já entre em contato a própria Regional, não o surdo. Regional diz, olha, é preciso que um profissional urgente aqui 15 minutos, porque estou atendendo uma pessoa surdo, porque às vezes o surdo não tem nem condição de telefonar para a central. Nós temos o Sistema Ares, como a Ana já é responsável pelo celular, então ela faz essa ponte entre o surdo. A Regional sabe disso. A Regional, os distritos, onde nós já passamos tudo que é a central de livras, nós fomos, inclusive, apresentar a central de livras, para os 10 distritos sanitários de Curitiba. Então eles estão cientes de todo o trabalho da central de livras. Vou contar um pouquinho, eu estive junto com a Elisa Neve, no determinado dia, e dizer para vocês que toda a emergência que chegou para nós, graças a Deus, a gente conseguiu atender. Porque nós temos o sistema de agenda. Como eles passaram, o surdo vai lá, ele combina o dia da consulta, ou de qualquer situação, porque nós atendemos tudo, não é só a saúde. A gente atende a polícia, a gente atende a qualquer lugar do Curitiba, a gente atende, não importa o local que seja. E teve uma situação que foi emergência, e a Sandra, minha colega, fez esse atendimento. Nós tínhamos um atendimento, ligaram uma emergência, e ela, automaticamente, já conseguiu um carro da prefeitura, a prefeitura já não sempre ouve, sabendo que o caso era emergencial, e ela conseguiu fazer atendimento. Tivemos muitos outros emergências também, e conseguimos, porque a prefeitura, ela tem um vínculo muito bom, e ela não cede o carro, e a gente consegue fazer rapidinho esses atendimentos. Então, não deixamos nenhum de ser atendido até este momento. Municipal, serviço do município, município de Curitiba. Só por exemplo, eu vou perguntar o senhor Paulo Barnes ali. Os escritos, eles já sabem, eles já me chamam. Então, a gente tem muitos chamados também, não só pelos contatos que os surdos fazem para o Brasil, mas também para as comunidades de saúde direto com a gente. Tem muito. de noite a central não funciona nada. Pois é. A gente estava a prefeitura da vida, era quem confere. É, ele perguntou. É, foi o que eu expliquei. Como nós estamos, é novo, tudo isso é muito novo, está iniciando em Curitiba, em meu bebê, né? Mas, a gente tem conseguido, sim, provavelmente, um pouco mais para frente, esse trabalho vai ter, sim. Nós temos um grupo, você perguntou, sobre a divulgação para o surdo. A Ângela faz esse trabalho, ela é responsável pela comunidade surda. é ela que divulga toda a ação da prefeitura, ela que recebe, ela que passa, tudo que tem de informações e de trabalhos e de tudo, a Ângela é responsável por um grande grupo de surdos. Então, ela é responsável. foi impressão minha ou eles não sabiam? Não, eles sabiam, sim. O Tiago está no nosso grupo. O Tiago está no grupo. Mas o Tiago não é de Curitiba. Mas eles participam, não importa, o que importa é que eles são surdos, eles estão no grupo. E os surdos, eles estão no grupo. Não são todos. Não, não são todos, claro, nós temos um grupo, esse grupo é a Ângela que é responsável, ela é surda e ela vai acrescentando conforme vai aparecendo as demandas, ela vai fazendo o cadastro e vai colocando eles. Tanto que nós começamos com tantinho assim de surdo e hoje nós estamos com bem ampliado aí. o dia de divulgar. Deixa eu falar, já fizemos matérias, apareceu na televisão, já foram várias matérias que apareceram, divulgando a central, divulgando o barulho surdo. A Elisaneca vai falar um pouquinho e daí depois eu quero falar daquela experiência do hospital. Pode ser? A gente se está aqui e se está aqui. A gente 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 se está aqui. Cumprimentando o que foi falado, algumas pessoas não conhecem a central de livros. As pessoas da terceira idade, por exemplo, elas ficam me perguntando não, eu não conheço essa central de livros. Mensagens. Eu não sei mais a mensagem. Eu não sei usar a internet. Então, e... Por exemplo, pessoas que moram em Colômbro, Curitiba, São José dos Pinhais. Então, como ajudar essas pessoas da terceira idade também? A família sempre acompanha junto ou uma pessoa só, ou a pessoa também da terceira idade mora sozinha. Então, também temos que pensar nisso um pouco. Você também falou sobre uma experiência anterior em um surdo. Santa Terezinha de Itaipu. Ah, uma cidade de Santa Terezinha de Itaipu. Então, um amigo da Goberto estava conversando, ele estava batendo papo já há 18 anos casados e não conseguia engravidar e vinham para cá, para Curitiba, para o HC. E daí começou a conversar e... Como assim? Tem intérprete? Veio aqui no HC. Como assim? Nossa, eu fiquei 18 anos esperando, gastando, vindo para cá, indo no HC e pagando 200 reais por 50 minutos de atendimento. Eu pagava e o intérprete também não entendia. Era uma falta de comunicação e, na verdade, o intérprete precisa ter certificação e esse intérprete não tinha. Então, pegava, você pode me ajudar, eu pago para você e a pessoa aceitava e ia. E daí foi indo, foi indo. E eu falei assim, calma, você não pode pagar, a prefeitura é que tem que pagar, olha, tem a central de libras, você precisa acionar a central de libras. Então, comecei em contato com a Angela, com o pessoal da central de libras e fazendo essa intermediação entre os estudos e a central. Daí, consegui combinar. Às 7 da manhã, eu fui na rodoviária, peguei esse casal de amigos, antes eu combinei um horário com a central de libras, perguntei o horário, fiz toda a intermediação. Daí, nos encontramos, fui pegar a rodoviária, de chegar, ela começou a ficar nervosa, preocupada. Não, vai dar tudo certo, calma. Mas daí, teve uma falha do que? Bilocal. Porque a gente precisava ter explicado melhor, ou deixado mais claro essa questão do contato, bilocal. então, foi uma falha de comunicação só, uma pequena falha. Mas daí, a gente estava esperando conseguir, eles conseguiam, a gente conseguiu resolver a situação e daí, foram ao médico, foram feitas as devidas apresentações. não, eu deixo só complementar porque houve um erro